Vereador, doutor Maurício. Com a palavra, vereador, doutor Maurício. Boa tarde, seu presidente. O qual cumprimento todos os demais colegas vereadores, vereadoras. Boa tarde aos funcionários dessa casa. Eu vou cumprimentar a todos hoje na presença do Eduardo, popular do. Boa tarde a todos aqui presentes. A pessoa do doutor Vinícius, do Lucas, Janaína, extensiva a todos os demais. Extensiva a todos os demais aqui presentes. E pelas redes sociais, eu gostaria de mandar um abraço para minha esposa, que está acompanhando neste momento. Que é uma ferrenha crítica, não só deste vereador, mas de uma maneira geral. E é assim que deve ser mesmo, né, Boi? Porque assim a gente procura fazer cada vez melhor. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando mais uma vez essa parceria com os claretianos, porque sexta-feira eu estive lá. A fila estava longa, foi lá na 14, mas desenvolve rapidinho, dada a quantidade de funcionários voluntários, não só municipais, mas também cedido pela claretiana. E no sábado não foi diferente. Sendo certo que, senhores, na sexta-feira, Boi, o próprio padre Luiz Butchão estava lá organizando, encaminhando as pessoas. Olha que coisa bonita, vereador Santana. Isso é muito bom de se ver. E eu gostaria agora de tecer alguns comentários, que eu estou ali do meu canto, mas estou ouvindo atentamente todos que me antecederam. E uma questão muito importante, falada aqui pelo vereador Júlio, presidente, uma coisa que eu sempre também bati na tecla no mandato passado, em relação aos cemitérios, às limpezas, etc. O que acontece também em algumas partes, Júlio, o Zé Maro está sobrecarregado, ele, na verdade, é muita demanda e ele tem poucos funcionários. Até o doutor Vinícius aqui está aqui, pedi para que leve ao nosso prefeito, para que disponibilize mais funcionários para poder estar ajudando. Que ele vem fazendo, sim, um trabalho muito bom. Mas ele precisa também de mais material humano para poder dar conta. Porque a cidade estava realmente jogada às traças. Passou os 20 anos aí num completo abandono. E também, no mesmo sentido do cemitério, o vereador Júlio, eu tenho falado sempre, quando estou em estado aqui nessa tribuna, que os prefeitos anteriores deveriam ter iniciado as licenças, a destinação de áreas, porque daqui a um pouco não tem mais onde enterrar ninguém. vai morrer um ente querido aí e você vai fazer o quê? Não vai ter o que fazer. O prefeito anterior, aquele puxadinho que ele fez ali, diminuiu o acostamento, que era 45 graus, mas está também se exaurindo, não tem mais espaço. Está lotado. Não tem mais espaço. E a notícia boa que nós temos, ainda não tem como lhe falar, mas já está sendo destinada uma área, já está sendo providenciado pelo nosso prefeito, as licenças ambientais, etc., para que isso ocorra. Sendo certo, vereadora Marilda, que era coisa que já deveria ter iniciado lá atrás. E eu vejo aqui algumas coisas, inclusive de iluminação pública, que também sempre foi uma coisa que eu sempre cobrei. E nós sabemos aqui, a vereadora Andresa está aqui, um sofrimento, a gente fazia dezenas e dezenas e centenas e centenas de requerimentos. E não éramos atendidos, pelo menos esse vereador que vos fala, praticamente nada, capitão Cláudio. E melhorou muito. Nessa questão, nesse quesito. Isso eu tenho que ressaltar. O nosso prefeito Juninho Gaspar, em oito meses, tem feito coisas que eu não vi aos quatro anos do mandato passado. Eu estou falando, é comprovação minha, como vereador. Eu não estou aqui jogando confete, porque sou do partido do prefeito, apoiei o prefeito, estou do lado do prefeito. Não. Eu estou falando de uma coisa que eu vivi e estou vivendo. Posso dizer também que a questão da saúde, a Luciana era uma boa secretária, mas a Bruna está surpreendendo, está indo muito bem na minha concepção. uma questão de reclamação, de regulação, essa questão de regulação, ela não é um problema da secretária, do prefeito, do município. Isso é regional, é estado do governador. Porque eu também acho, vereador Andresa, muito complicado. A pessoa está ali agonizando para morrer, mas precisa abrir vagas. E, às vezes, aquela urgência, tem outras mais urgente. É injusto, concordo, mas é um sistema, então o sistema tem que mudar. Mas mudar de cima para baixo. Eu gostaria de também dizer em relação à questão dos EPIs. Existem pessoas que, na realidade, eles são vítimas, às vezes, doutor Rafael, de atropelamento, etc. e tal. E, muitas vezes, os médicos, que muitos dos médicos não são desse município, eles vêm de fora. Na verdade, doutor Paulo, eles fazem bico aqui. O comprometimento com a cidade, na minha concepção, ele é limitado. E, até uma sugestão, Juninho, para que passe para a secretária, a Bruna, a orientação dos médicos para que, quando chegaram aquelas pessoas que foram vítimas de acidentes, que conste, efetivamente, de uma maneira muito clara nas suas fichas, que isso poderá abreviar o seu pedido de benefício junto ao INSS. Finalizando, senhor presidente, que, muitas vezes, não consta, às vezes, não consta com clareza e dificulta, porque tem pessoas que estão sendo prejudicadas, que estão retardando o recebimento dos seus benefícios. Muito obrigado, senhor presidente.